A gente tem explosivos de C-4 e gás tópicos para explodir todo o compartimento. E matar todo mundo no prédio. Detonação em dois minutos. Todos para fora da sala. Todos viagens lá dentro. Cadê os sprinklers, Loner? Esse ácido está corroendo a droga nesta roupa toda. Droga. Precisamos nos lavar. Onde estão os sprinklers? Estamos providenciando. É um problema de pressão. É, esse é o problemão, Loner. Consete agora. Estamos tentando. Quanto tempo falta no detonador? Um minuto e dez. Veja isso. Nós vamos limpar a sala. Mande tomar a atropina agora. Atropina, Schroeder. O quê? Onde está a água, Loner? Um minuto. Marve a atropina agora. Injeite no coração antes que a roupa derreta. Eu sou uma droga. Pegue a sua dose. Cabeça, água. Salva-se de mim. Vamos, tio. Consete isso, pelo amor de Deus. Aplique a atropina agora, Stan, pelo amor de Deus. Estamos ferrados. O veneno está se misturando. O que está esperando, Stanley? Aplique a maldita injeção agora. Droga, essa não. 40 segundos. Se essa roupa derreter, se vocês morrerem, todos nós morreremos. Injeite no coração e depois desarmem a bomba. Injeite logo, Stan. E se eu não acertar o coração, não dá pra ver nada. Injeite agora. Veja o tamanho disso. Se é que eu injete isso no meu coração, vocês ficaram loucos. O Sprink já está funcionando. Já vamos abrir. Sprink eles abertos. Quanto tempo temos? 20 segundos. Não vamos conseguir. Batur. Com o mulher. Liberado. Tirem-me desta maldita câmara de gás. Quase apinhalei meu coração com este negócio. Stan? Oi, querida.